Com cada contração, quanto mais intensa a dor ficava, eu ficava pensando, agora eu vou conhecer meu filho. Eu tô dançando o fã que bateu no chão e não aguentei subir, né? Eu falei, ah, é... Tinha passado 50 dias sem chuva em São Paulo, e aí naquele dia caiu um toró daqueles assim... Tirar uma calça, tirar outra calça, tirar minha calça... Aí quando eu olhei meu barco cheio, eu falei, o que que é isso? E eu e o taxi-drago saímos para o hospital, dizendo, há uma mulher que está chegando a dar um bebê. Eu estava sentindo meu corpo e conversando comigo mesma, e com o bebê, né? Vamos sair, vai abrindo, vai abrindo, com cada respiração. Eu vou desmaiar, desmaiar não! Tá! Agora! E então, cedo na manhã, essa pessoa real vem, é incrível. Eu sei que é o que deveria acontecer, mas ainda é estranho. P спosito, tudo é estranho. A vida completamente explodiu quando você tem a criança. Pessoal ele se tornou... E, de repente, eu não me importava. Ninguém poderia me preparar para esse nível e essa profundidade de amor. Eles gritam, gringam, eles são desculpas. Mas então, de repente, eu tinha esse pequeno ser, e foi incrível. Eu sou o escudo dele, sou a Mulher Maravilha para ele. Eu aprendi mais com ele em dois anos do que eu aprendi na minha vida inteira. Minha relação com meu marido, depois que o bebê foi nascido. Que relação? Eu me perdi, eu não sabia quem eu era, quem era a Gisele, quem era a mãe do Benjamim ou da Vivi. Aí eu chamei eles e falei, ó, tem uma coisa errada, tipo, não tá legal, eu preciso de ajuda. Eu sabia que falar era a única saída que eu tinha. E aí, tem dia que você fala, puxa vida, mas eu passei o dia só falando, bah, ah, ma. A potência do olhar de uma mãe amorosa para um filho e do filho para a mãe é de uma força, de uma magnitude cósmica. Muitas vezes, as sociedades, nós falamos para os pais, para os pais, para as crianças. Nós estamos em isso juntos e temos que nos ajudarmos para nos ajudarmos para nos ajudarmos a crescer de crianças, para que possamos crescer de crianças todos os mundos do mundo. e nos ajudarmos a crescer de crianças. Nós precisamos colocar crianças no coração de uma revolução de comparação. Para ajudar eles a aprender suas próprias canções, suas próprias desejas, suas próprias sensações de quem eles acham que eles são. Essas crianças que vêm por nós são as crianças do universo. e nos ajudarmos a crescer de crianças do universo.